Esse é um vídeo gravado aqui pela ocasião da vinda do Máximo, agora no dia 19, vai ter um evento no IEA, no Instituto de Estudos Avançados de São Carlos, às 10 da manhã. E, bem, o trabalho que parece que atraiu a atenção dele e do grupo ali é feito pelo Laboratório Macambira, e ele é um coletivo sem formalização, existe cultura, vontade e gosto dos participantes, e é um coletivo de codeiros, né, de desenvolvedores de código para audiovisual, voltado para audiovisual e usos sociais. Aqui tem um dos trabalhos que a gente fez, é uma mesa de flutuação de origamis, isso daqui é um tesouro, né, tá aqui, tem um outro tesouro aqui. E aqui embaixo tem uma mesa de coolers, aqui você pode ver mais ou menos o que acontece. O barquinho voa, né, e aqui em cima tem uma webcam que capta a imagem, e aí por cor, por identificação de cor, aqui é o fio da webcam, né, por identificação de cor ele controla a síntese de sons. Um outro trabalho, acho que irrelevante dos que a gente aprontou, é de live coding, que é a escrita de código para a geração, para a performance musical, né. Então aqui é a interface que a gente estava usando, aqui os codeiros, né, tem mais um aqui, e a gente está escrevendo código coletivamente, projetando ele, e ele controla tanto o vídeo que está passando, quanto o sequenciamento de samples, de amostras de sons, né, musicais. E, bem, acho que é isso, o último que vale a pena dizer talvez do grupo, são aqui contribuições que a gente fez em programas usados no mundo inteiro, e aqui, é, programas que a gente, ou que nós mesmos criamos, né, tem vários, na verdade está desatualizado, isso tem mais colaborações do que isso, mas já vale. E esse, agora por fim, é o trabalho do laboratório, que é provavelmente a principal atração aí, por ocasião da vinda do Máximo e da Marília, da Rita, do pessoal da Rede Transmídias, o Caleb também vai estar presente, e a gente também já está começando a se sentir parte dessa rede também. O trabalho, ele é feito por algumas entidades acadêmicas, aqui a gente já está podendo até pensar em incluir já a Federal da ABC, porque a Marília está colaborando com ideias aí preciosas e articulações aí para o trabalho, e o trabalho, e o propósito é basicamente o seguinte, a gente tem as redes sociais, e a gente tem topologias que elas criam, por exemplo, cada vértice aqui pode ser uma pessoa, e esses vértices estão ligados, se tem uma relação de amizade entre elas. Esse é realmente o que criou essa rede aqui, essa aqui é a minha rede do Facebook, essa aqui é a rede da minha esposa, então cada duas pessoas aqui estão ligadas, se elas são amigas entre si, e tem várias outras formas de você criar essas redes, tem redes de interação, vou pegar uma rede de interações aqui para a gente poder dar uma olhada. Então aqui é uma pessoa posta, e tem uma aresta dirigida se a outra comenta ou dá like, quer dizer, ela interagiu, ela absorveu aquela informação e deu moral para a pessoa, é a forma tradicional de se entender. Uma outra que a gente pode pensar aqui, isso que vale a pena a gente dar uma olhada, são redes de e-mails, tem o Gman, que é um banco de dados de listas de e-mails, são mais de 15 mil listas que a gente tem ali, e a gente pode beber as mensagens e criar esse tipo de rede. O que está acontecendo aqui? Essa pessoa escreveu uma mensagem que essa daqui respondeu, por isso ela é dirigida. Quanto mais mensagens, mais espessa a linha, então essa aqui teve mais de uma mensagem que ela respondeu. E quanto mais largo é o vértice, mais mensagens a pessoa respondeu. Quanto mais vertical, mais mensagens ela, mais respostas ela recebeu. Então, os que estão perfeitamente redondos é os que estão equilibrados nesse sentido, que receberam o mesmo número de respostas que escreveram. E ela é uma rede de interação, e não é uma rede do Facebook, é uma rede de lista de e-mails. E a cor aqui é o conclusterizado, tá? Como assim conclusterizado? A quantidade de triângulos que ela forma, por exemplo, essa daqui está relacionada com essa pessoa, e está relacionada com essa pessoa, e ela fecha um triângulo. Então, ela é verde mesmo. Essa aqui também, ela tem o verde máximo, e essa aqui já tem misturado, já tem algumas relações que fecham triângulos e algumas relações que não fecham triângulos. E é isso, dá pra você estudar várias coisas com isso, e tirar medidas mesmo, né? Dá pra você fazer conta e tirar medidas sobre medidas de centralidade, de clusterização, de medidas globais da rede, como média dos caminhos mais curtos, e coisas assim. Essa aqui é uma página que foi muito usada, ainda está sendo bastante usada, tanto pra difusão de alguns conteúdos principais, quanto pra algumas discussões, né? Quanto pra uma vaca mesmo, pra arrecadação de fundos, que além de incentivar o trabalho, ele serve como um propósito pra fazer a difusão de conteúdo. Então, ela tem servido aí, de motriz aí, de força motriz, pra gente fazer um experimento, alguns experimentos, mas um assim, que está sendo feito de forma sistemática, que eu vou explicar daqui a pouco. É um experimento de difusão de conteúdo na rede do Facebook mesmo. Na lista de e-mails, não estamos fazendo por enquanto de forma sistemática, né? Bem, dito isso, tem alguma teoria por trás. A teoria é o seguinte, a gente tem paradigmas dessas redes, de como é que elas funcionam. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou pegar essa página aqui, que no final tem umas bonitas. Você pode ver que essa rede, ela é substancialmente diferente dessa rede. E ela tem, e tem formas de você medir isso. E grosso modo que se faz, eu vou simplificar bastante pra dizer isso, mas assim, pode-se pensar que de uma forma bem... De uma forma bem simplificada mesmo, a gente tem os paradigmas de redes, e esses paradigmas servem pra gente comparar as redes com esses paradigmas. Não é isso que se faz somente, claro, mas isso é uma parte importante do trabalho e condensa uma boa parte do resto do que se faz. Então, tem quatro paradigmas principais, assim. O primeiro deles é da rede randômica. Ou assim, randômica, a gente tem um certo número de vértices, e eles têm probabilidade de estarem ligados entre si. Aqui um décimo deles estão ligados, aqui um quinto deles estão ligados. E essa é uma rede randômica, tem várias propriedades importantes delas, e que podem ser medidas. Elas foram estudadas já na década de 60, se não me engano, e elas servem de paradigma forte aí pra gente estudar. Uma outra delas é de pequeno mundo, que tem aquela questão de um número de separação entre as pessoas. Por exemplo, a gente tem seis pessoas, em média, seis, sete pessoas, pessoas, pra você chegar em qualquer pessoa por amizade. Então, da minha pessoa até o imperador da China, eu chego nele por, vai, no máximo, do máximo, dez pessoas de amizade. E na média, dá umas seis, sete pessoas. E isso é surpreendente, né? E a razão é muito simples, na verdade. Imagina que você tem aqui uma distribuição das pessoas com relação ao quão próximos elas estão geograficamente. Aí uma das pessoas arranjou um trabalho no outro lugar, ou tem um parente que mora longe, coisa assim. Então ela vai visitar ela e tem umas amizades que moram em outro lugar. Isso diminui drasticamente a distância, por exemplo, desse cara pra esse aqui, que antes precisava ter um, dois e três pra andar, ou seja, ela cruza em dois. Nesse caso aqui, parece que ele tá muito... Ele não faz muita diferença, é um exemplo meio fraco, fraco porque ele tem poucos vértices e porque só tem um aqui que foi remanejado. Mas se você mudar alguns deles e remanejar algumas outras ligações, você vê que cai drasticamente o caminho médio, né? E a natureza geralmente apresenta propriedades de pequeno mundo, que é essa propriedade aqui. Small World, né? Que se chama. A outra delas é a Livi de escala. A Livi de escala é o quê? Você tem vários periféricos, alguns hubs e alguns intermediários. Aqui tá um hub, aqui tem um outro não tão hub, mas hub também. Aqui você tem, no meio, tem alguns hubs muito fortes e alguns intermediários. Isso aqui é um intermediário, por exemplo. Enfim. E o que é interessante dessa propriedade é que ela é muito bem comportada. Como assim? Põe aqui no eixo X o quão ligado ele tá. A gente chama isso de grau, em teoria de redes, né? Então, aqui a gente põe o grau, o quão ligado o vértice tá. E aqui no eixo vertical a gente fala quantos desse cara a gente encontra. Ou a chance de você achar um deles, dá na mesma. Tira log dos dois. Esse cara dá uma reta. Essa distribuição dá uma reta. Essa é a distribuição livre de escala, ou a distribuição típica de uma rede livre de escala. E a natureza geralmente apresenta redes livres de escala e de pequeno mundo. A última que a gente tem, o último dos paradigmas, assim, mais comuns é a geográfica. Essa geográfica, ela tem vértices espalhados no espaço e eles se ligam com uma certa chance de estarem ligados mesmo, por proximidade. Então, esse cara e esse aqui, por exemplo, você tem que percorrer um monte pra chegar. Essa rede não é de pequeno mundo e não é livre de escala. Bem, dito isso, vamos ver algumas coisas que aconteceram aqui. Bem, a gente tem uns experimentos de difusão que a gente tá fazendo. Eu vou descrever um deles, que ele tá correndo muito interessante, né? Tá dando uns resultados muito interessantes. Então, ele funciona mais ou menos o seguinte, assim, cada vez que eu vou fazer difusão nas redes, eu escolho um grupo desses, eu pego um grupo desses e eu pego na ordem. Então, a primeira vez que eu peguei, eu pego esse primeiro, depois eu pego o segundo, então assim. E qual que é a questão aqui? Esse cara, ele tem aqui, ó, o grau, degree, 2 até 3. E se eu pego um mais pro final, ele vai de grau 29 até 32. Então, eu vou pegar na ordem aqui e vou mandar um recado pra cada um deles. E qual que é o barato? É que eu tô andando da periferia, ou seja, dos pouco conectados, em direção aos muito conectados. Os meus hubs aqui, se você der uma olhada, ele vai até 216 amigos em comum. Tem até mais de 100 amigos em comum comigo. E eu vou andando em direção a eles. Isso tem razão, é claro, que a gente pode discutir na vinda, mas basicamente é que os periféricos vão ativar aí as pessoas de fora da minha rede e vão já preparar os intermediários. Os intermediários vão receber bem, porque já estão preparados pelos periféricos. E a gente vai sensibilizar os hubs aos poucos, porque os hubs são os mais difíceis de sensibilizar aí pro trabalho, porque eles já estão saturados, na verdade, das coisas. Os hubs de qualquer rede, eles estão saturados do que aquela rede tem pra oferecer. E no caso, como é a minha rede, eles estão saturados do que eu faço. E isso tem funcionado, tem dado uns resultados muito interessantes, inclusive alguns que eu vou explicitar. A própria vinda do Máximo, da Marília, e relação com a rede de transmídias, é fruto desse experimento. Bem, isso já cai no segundo item, que é essa vinda do Máximo, da Marília, a vinda da Camília Juliana, ou a vinda do pessoal do Instituto IAV, que foi a Deise, o Nascimento, e o Miguel Remoto. Isso tudo ocorreu por conta desse trabalho, que ele tem uma consistência muito interessante, que é o do uso das redes topológicas, pra analisar as redes, e de processamento de linguagem natural, pra observar os conteúdos que passeiam nessas redes, são produzidos pela rede, e como eles se propagam. Beleza? Um terceiro que vale dizer é que tem alguns grupos dedicados a redes sociais e a esse tipo de estudo, que tem se aproximado. Eu colocaria aqui, junto com esses grupos que eu citei, a própria... Deixa eu abrir de novo. Acho que a própria rede de transmídias, mas tem algumas ONGs também, que tem se aproximado, tem manifestado interesse. A Presidência também, a Secretaria-Geral da Presidência, se aproximou também pra colher algumas informações, entender o que tá acontecendo, e manifestar interesse em estar com a gente aí durante alguns andamentos. E o Ministério da Educação também me deslocou recentemente pra Brasília, pra estar a par disso. O propósito é... São os experimentos, né? E são interesses em trabalhos como coleta de opiniões, difusão de conteúdos e de bens, e deliberações, tomada de decisão. Uma outra questão que eu posso dizer também é que esse trabalho tem propósitos científicos mesmo, e acadêmicos. Então, produção bibliográfica, de artigos ou de outros materiais escritos, inclusive o que a gente já fez, experimentos, por exemplo, os experimentos que a gente já tá fazendo, que eu descrevi agora há pouco, e ocupação de espaços, por exemplo, do próprio IEA, né? Que vai tá vindo agora o máximo pra tá palestrando, né? Dando uma apresentação e outras pessoas. Isso tem... é... muito a ver com isso. Eu acrescentaria um outro aqui, que é... produção artística. Que a gente não... não tá lidando com isso explicitamente até agora, mas tem um potencial muito grande aí, né? De lidar com isso artisticamente, por conta dos... das pessoas mesmo, da gente, né? Que a gente produz arte digital, e lidar com essas redes, e também dos artistas em geral, podem se interessar aí em estar com a gente, fazendo as coisas. É isso. Espero que... esteja aproveitável, que não tenha ficado muito longo também, e... não esqueça de estar visitando aqui. Deixa eu... achar aqui o nosso... esse endereço, né? Opa! Não, este daqui. E... este endereço aqui, também. esse é o central, na verdade. Então, é isso. Vou colocar aqui, pra ficar fácil de... de ver. É isso. Muito obrigado. Falou.